Boa noite galerinha do YouTube, venho aqui mostrar um pouquinho aqui da conquista Eu vou dar roupa da minha filha, olha ela aqui, olha lá, muito relaxa ali, leitada no chão Eu vou dar roupa dela, olha ela Eu vou dar roupa dela Eu vou dar roupa dela Eu vou dar roupa de mim A gente devagar vai chegando lá com a ajuda de Deus, né? A gente devagar vai chegar lá com a ajuda de Deus, né? A gente devagar vai chegar lá com a ajuda de Deus, né? A gente devagar vai chegar lá com a ajuda de Deus, né? A gente devagar vai chegar lá com a ajuda de Deus, né? A gente devagar vai chegar lá com a ajuda de Deus, né? A gente devagar vai chegar lá com a ajuda de Deus, né? A gente devagar vai chegar lá com a ajuda de Deus, né? A gente devagar vai chegar lá com a ajuda de Deus, né? A gente devagar vai chegar lá com a ajuda de Deus, né? A gente devagar vai chegar lá com a ajuda de Deus, né? A gente devagar vai chegar lá com a ajuda de Deus, né? A gente devagar vai chegar lá com a ajuda de Deus, né? A gente devagar vai chegar lá com a ajuda de Deus, né?